Governadores de 20 estados pedem à Câmara urgência na aprovação da PEC do Fundeb. Preocupados com o iminente fim do fundo, os chefes de executivos estaduais assinaram nota de apoio ao relatório da deputada professora Dorinha, do DEM do Tocantins. Olha, entende-se a busca por recursos dos estados e municípios, lembrando que no Fundeb 10% apenas vem da União. Agora, isso era uma medida temporária tomada lá em 2007 que tinha prazo de validade, que acabaria justamente esse ano. É curioso que todas as medidas temporárias de governo se tornam permanentes e agora a discussão, a narrativa é que se o Fundeb não for prorrogado da forma que está proposta, acabou o ensino no Brasil. Nós precisamos de recursos descentralizados, cada região tem noção melhor das suas próprias fragilidades e de como endereçar a questão da educação. Esse modelo hipercentralizado e que pretende, inclusive, aumentar os repasses vindos da União de 10% para 20%, isso aí tem muita gente ali suspeita, une e companhia defendendo, eu me dou o direito de ficar com o pé atrás.